Há momentos na vida que pensamos está tudo perdido Quando o vento assopre queremos nos desesperar Quando as ondas agitam o barco e pensamos que é o nosso fim Não podemos esquecer que Jesus está no barco a dormir Ele ordena o vento e o mar tem que obedecer E a tempestade vai vir a bonança Eu confio em Jesus, quero sempre estar pertinho dele Ele está sempre comigo, não vivo sem a presença dele Quando a luta me assusta, me dá força pra suportar O vento que assopra e me faz sentimento Pois eu sei que não vou naufragar Há momentos na vida que pensamos está tudo perdido Quando o vento assopre queremos nos desesperar Quando as ondas agitam o barco e pensamos que é o nosso fim Não podemos esquecer que Jesus está no barco a dormir Ele ordena o vento e o mar tem que obedecer E a tempestade vai vir a bonança Eu confio em Jesus, quero sempre estar pertinho dele Ele está sempre comigo, não vivo sem a presença dele Quando a luta me assusta, me dá força pra suportar O vento que assopra e me faz sentimento Pois eu sei que não vou naufragar Pois eu sei que não vou naufragar